Olá, muito bem pessoal, muito boa tarde para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de começar a nossa aula, nosso aviso de sempre, que todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de química fundamental para engenharia química, facultando ao seu aluno o seu direito de não ser gravado e filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibir a utilização dessas imagens sem a expressa autorização de seus participantes. Portanto, caso vocês não queiram participar da gravação desta aula, por favor, me avisem para que eu os remova na edição. Então, aviso o dado, vamos lá começar. Vamos falar hoje sobre sólidos moleculares. Então, na aula passada nós falamos sobre sólidos iônicos, que são sólidos gerados a partir de compostos iônicos. Nós vimos que os íons são os átomos nos quais podem perder ou ganhar elétrons. Se nós temos um íon positivo, ele se chama cátion. Se for um íon negativo, ele se chama ânion. E assim, nós conseguimos também observar que, a depender das suas propriedades físicas, na verdade, físico-químicas, nós vimos que essa propriedade físico-química se dá em uma parte pela atração eletrostática dos íons dentro do sólido e a consequência disso é justamente as suas propriedades físicas, como temperatura de fusão, ebulição, como nós vimos na aula passada. Então, se existem sólidos do tipo iônico, ou seja, a partir disso de cátions e ânions, nós também temos sólidos moleculares. Então, o que é que nós temos hoje? Então, está aí sólidos moleculares e, ao contrário dos sólidos iônicos, a propriedade periódica determinante nos sólidos moleculares é a eletronegatividade, quer dizer, a diferença de eletronegatividade, ou seja, nós já vimos na aula passada que é o módulo do átomo, o módulo da eletronegatividade do átomo A menos a eletronegatividade do módulo B, e nós vimos que existe um critério para que haja uma determinação da natureza da ligação química nos compostos que a gente estudou na tabela periódica. Portanto, nós vimos que uma ligação iônica é feita por metais e não metais, ligações covalentes a partir de não metais, mas temos também ligações covalentes polares e apolares. Então, quando nós tratamos de sólidos moleculares, nós estamos tratando exatamente da polaridade dessas moléculas e como no estado sólido essas moléculas podem se organizar. Muito bem, nos sólidos iônicos temos cargas totais, ou seja, nós vimos no exemplo do cloreto de sódio, o íon sódio tem carga mais 1, Na⁺, e o íon cloreto tem carga menos 1, Cl⁻. Nós já vimos também que os íons possuem uma carga total, ou seja, ele não possui uma carga parcial, quer dizer, ou ele tem um excesso de elétrons ou há uma falta de elétrons na sua camada de valência, porque nós sempre estamos procurando uma coisa chamada de octeto. Portanto, nós queremos, dentro da distribuição eletrônica dos elementos, nós queremos sempre que esses mesmos elementos possam possuir, possam ter, melhor dizendo, uma configuração eletrônica de um gás nobre. Normalmente, ou você tem 8 elétrons complexos na camada de valência no segundo período, ou 18 elétrons na camada de valência a partir do terceiro período. E as cargas parciais, ao contrário do que nós temos nos sólidos iônicos, dependem da eletronegatividade dos elementos que estão nos sólidos moleculares, que, via de regra, são não metais. Então, o que significa dizer uma carga parcial? É aquela carga em que ela não é uma carga típica de uma carga comum, como, por exemplo, o que é uma carga total? É justamente o que nós temos no ião sódio, que é o quê? Mais 1. E vocês vão ver, lá no eletromagnetismo, quando vocês estudarem a eletrostática, vocês vão ver que vocês vão estudar a carga fundamental da matéria, que ela é dada por mais ou menos 1,6022 vezes 10⁻¹⁹ coulomb. Então, o valor de carga universal, no SEQ, que é minúsculo, corresponde a mais ou menos 1,622, 6022 vezes 10⁻¹ coulomb. Mais ou menos por quê? Porque essa carga ou pode ter um caráter positivo ou um caráter negativo. Ou você pode ter um desdobramento de cargas que formam carga positiva e negativa, mas sempre será múltiplo desse valor, que é a carga universal. Então, quando nós tratamos de carga total, na verdade, nós estamos tratando exatamente dessa quantidade. Ou seja, quando nós estamos tratando de 1 unidade relativa à carga total. Também nós temos a carga parcial, que o nome já sugere. Se a carga total diz respeito ao número inteiro de uma carga elementar, Então, a carga parcial é uma fração da carga total. E de onde surge essa fração? Justamente da diferença de eletro-negatividade que nós discutimos na aula passada. Portanto, quando nós temos uma carga parcial, tem que dizer que apenas uma fração dessa carga vai gerar também uma fração de valor de carga. Ou seja, vamos supor, por exemplo, o caso da água. Nós vamos falar daqui a pouquinho, né? Então, a água, a gente sabe que ele possui ligações OH polares e que, por conta disso, como a eletro-negatividade do oxigênio é maior que a eletro-negatividade do hidrogênio, então, se quer dizer que nós temos uma avaliação de eletro-negatividade, opa, nós temos um valor de ΔE, e nós já vimos isso, aproximadamente igual a 1,5 elétron-volt, que é justamente o valor de carga que eu apresentei para vocês. Então, como se trata de uma diferença de eletro-negatividade que não é capaz de gerar uma carga completa, então, nós temos uma carga parcial. Então, nós já vimos, nós apresentamos uma carga parcial negativa sobre o elemento mais eletro-negativo e o símbolo de carga parcial positiva sobre o elemento menos eletro-negativo. Então, é assim que a gente apresenta uma carga parcial. Mais uma vez, essa carga parcial significa uma fração da carga total. E essa carga total, ela vai ser dependente dessa quantidade, que vai ser a carga elementar universal. Certo? Então, vamos aqui para alguns exemplos de sólidos moleculares. Nós temos os polímeros, que os polímeros nada mais são do que compostos químicos de cadeia longa, como é o caso do teflon. Então, o teflon é um polímero. O teflon não está exatamente e não somente na cozinha, mas também em outras partes da indústria. Nós temos também, por exemplo, na indústria dos eletrônicos, nós temos a utilização constante de teflon. Por quê? Além dele ser um impermeabilizante, também ele é um retardante de chama. Quer dizer, ele não permite que haja, durante um incêndio, haja a propagação do fogo. Então, ele é chamado assim por esse motivo. Nós temos também os açúcares, tem um outro nome que é chamado de carboidratos. Normalmente, os carboidratos são a base de... Você pode ter... São também polímeros, mas são polímeros naturais que podem ser monossacarídeos, dissacarídeos, ou se você tiver até três moléculas de carboidratos, você pode ter um oligômero. Então, nós temos um oligômero. E também você pode ter um polímero de carboidratos, como é o caso da celulose. Então, a celulose que está nas plantas, nas plantas superiores, essas plantas possuem celulose que nada mais são do que um polímero de glicose, que é um carboidrato, colocado em uma posição tal que a posição que as moléculas de glicose estão localizadas, permitem que, além de outras moléculas que são adjuvantes na sustentação da planta, como é o caso da lignina, ela permite que haja uma estrutura rígida e também uma estrutura celular muito flexível. Então, por isso que nós temos celulose nas plantas. E nós, seres humanos, não conseguimos digerir a celulose, mas tem os bichinhos que digerem naturalmente a celulose, como é o caso dos bovinhos. Então, por isso que uma vaquinha pasta para caramba o dia todo, todo dia, porque ela consegue com muito mais eficiência metabolizar a glicose que para ela é uma fonte de energia vital do que a gente que a gente não consegue digerir. Muito bem, voltando à estrutura molecular dos sólidos moleculares, então, olha só o que nós temos. Vocês já lembram? Vocês lembram dessa figura? Eu mostrei para vocês quando nós tratamos de, quando nós tratamos sobre a estrutura atômica de Dalton. Então, vocês podem perceber que nós temos uma coisa importante que é o ângulo de ligação. Então, esse aqui, esse ângulo representa o ângulo de ligação. Então, o que é o ângulo de ligação? Nada mais é do que o ângulo formado entre as ligações químicas. No caso da água, você tem a ligação OH, em que em relação, como sempre, a medida de ângulo é feita no sentido anti-horário, em relação a uma referência, normalmente é essa referência aqui, né? Você tem um ângulo de 106.6 graus. E também, como não podia deixar de ser, se nós temos um ângulo, nós temos um comprimento também. Então, esse número de 0.985 angstrom representa o que nós chamamos de comprimento da ligação. Lembrando que o angstrom representa 10 a menos 10 do metro. Deixa eu botar aqui, né? o angstrom representa 10 a menos 10 do metro que representa 0,1 nanometro. Certo? Como vocês podem perceber, a geometria molecular, ela tem uma importância muito grande dentro da química porque, a depender da forma que as moléculas interagirão entre si para a sua solidificação, nós teremos aí geometrias que darão uma forma conhecida, como é o caso da água. Então, nós estamos vendo aqui duas posições cristalográficas da água. Então, eu falei de uma palavra que acho que vocês não queriam falar, né? posição cristalográfica. Então, o que é uma posição cristalográfica é a posição da molécula ou do íon no sólido. Certo? Nós vamos ir adiante que isso tem a ver com uma estrutura que é repetitiva e ela representa a molécula como um todo que é chamada de célula unitária. Então, quando nós analisamos a estrutura cristalina do gelo, o que a gente observa? Primeiramente, que há a formação de hexágonos. Então, nós temos a formação hexagonal. deixa eu mudar de cor aqui. Nós temos aqui uma estrutura hexagonal dentro do cristal de gelo. E, como isso acontece? Isso acontece porque nós temos um alinhamento das ligações OH dentro da molécula de água e aí o que acontece é que o gelo forma esses hexágonos. E, como vocês podem perceber, o gelo aqui forma espaços vazios. Então, o que nós temos dentro de um hexágono desse, nós temos um vazio que pode ser ocupado por qualquer substância química que tenha um comprimento menor do que o comprimento, do que o raio desse hexágono. Então, normalmente, o que você tem aqui? Você tem ar. Então, como é que os geoquímicos ou os geoquímicos da vida, como é que eles conseguem determinar como eles conseguem determinar as eras geológicas do planeta? Justamente, coletando amostras de gelo e daí eles conseguem com um degelo controlado, utilizando equipamentos próprios, eles conseguem determinar, deixa eu apagar isso aqui, eles conseguem determinar a idade daquela região quando utiliza-se a datação de carbono 14. Ou seja, dentro do gelo nós temos CO2 gasoso aprisionado dentro do gelo sólido. então nós já vimos que o carbono possui como todo elemento ele possui isótopos o isótopo mais comum é carbono 12 que é de maior quantidade mas também existe uma proporção entre os isótopos 12 e 14 de hidrogênio que aí possui uma coisa chamada de tempo de meia vida que é o tempo necessário para você reduzir a massa de uma substância pela metade. Então, como o tempo de meia vida do carbono 14 se não me engano é 4.200 anos então isso tem uma correlação entre a concentração isotópica do carbono 14 dentro do gelo. Então, vejam só que interessante com o gelo que existe nas cartas polares e também em outras regiões do mundo você consegue saber qual seria naquela região qual é ou qual foi o período geológico que ele passou. então nós temos aqui uma coisa muito interessante de uma aplicação de uma coisa que parece tão eu não diria eu não diria prosaica porque o gelo tem todo lugar dentro da nossa geladeira a gente enche a forminha de água para ter gelo mais tarde mas veja que uma substância tão simples com uma estrutura química tão aparentemente simples ela permite guardar informações tão preciosas então nós temos quando nós enxergamos o gelo num sentido nós temos essa estrutura hexagonal que vocês estão vendo aqui quando você muda a perspectiva da visão quando você muda de posição da estrutura do gelo você tem uma outra perspectiva então você consegue enxergar como se fosse um plano de duas dimensões e aqui em três dimensões então percebam bem que nós temos aqui uma ordenação muito grande do sólido em função das suas interações termoleculares mais uma vez a água ela possui um momento ela possui ligação ao H nós já sabemos que isso aqui forma um dipolo dipolo com cargas parciais então esse dipolo vai interagir com o dipolo de uma outra molécula de água opa que é negativo com outra molécula de água que por sua vez outra molécula de água vai interagir com essa anterior sempre entre as cargas positivas e negativas dessa molécula e aí quando a gente repete isso nas três dimensões nós temos a estrutura do G muito bem então como nós já vimos vai ser a eletronegatividade a propriedade periódica capaz de fazer essa estrutura então relembrando a eletronegatividade é a capacidade do elemento em atrair para si os elétrons de outro então os metais tendem a perder elétrons eles possuem baixa eletronegatividade enquanto que os não metais tendem a ganhar elétrons então possuem uma alta eletronegatividade então a base do entendimento da natureza das ligações químicas se dá justamente no entendimento da eletronegatividade então o flúor segundo a escala de Pauling é o elemento mais eletronegativo que ele vai ter o valor de 3,98 elétron volt né então unidade de elétron volt não sei se eu falei para vocês mas 1 elétron volt equivale a 1,602 vezes 10 a menos 19 joules ou deixa eu botar mais para cá 1 elétron volt é igual a 1,602 vezes 10 a menos 19 joules ou 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs por volt né então C é a unidade de coulombs unidade de carga carga elétrica carga elétrica e V é potencial elétrico então se nós temos a carga dividida pela eletricidade pela tensão elétrica aplicada nós temos um trabalho então o que significa dizer essa unidade significa dizer a energia que o elemento pode fazer para remover esse elétron de um outro elemento então quanto maior o valor maior vai ser o trabalho que ele vai impor no outro elemento para puxar para si esse elétron se menor for esse valor menor será o trabalho que ele realizará para remover esse elétron então nós já vimos que a escala de eletricidade começa com o flúor termina no hidrogênio então você já sabe da frase Fortaleza Fortaleza o clube nordestino brasileiro importa seus craques para Horizonte Horizonte é uma cidade que tem lá na região metropolitana de Fortaleza dá para ser Holanda mas começa com H não tem problema muito bem então essa é a sequência de eletro-negatividade a gente sempre tendia a achar que é o nitrogênio que vinha antes do cloro mas na verdade o cloro por algumas propriedades atômicas inclusive confirmadas após pelo DFT tem uma energia um pouco maior do que o nitrogênio então na verdade o cloro ele vem antes do nitrogênio então jovens é preciso entender que a eletro-negatividade influi muito mais nos compostos moleculares do que nos compostos iônicos e a força dessas ligações intermoleculares vai definir o seu estado físico e aí a gente vai perceber que existem diversos tipos de ligações que a gente vai ver agora que tem a ver com essa diferença de polaridade então a maioria dos sólidos moleculares é composto de carbono hidrogênio oxigênio hidrogênio e enxofre então diferentes elementos nós temos diferentes eletro-negatividades então dentro das interações intermoleculares nós temos o que nós temos a primeira e a mais conhecida delas que é ligação de hidrogênio que é um tipo de ligação que é chamado dipolo-dipolo ou seja quando nós falamos de dipolo-dipolo então vamos supor que uma molécula qualquer que tenha uma hidroxila OH então o que vai acontecer como o oxigênio é um elemento com maior ela é de negatividade que o hidrogênio o que vai acontecer é que nós temos aqui a formação de cargas parciais como nós temos cargas ainda que parciais nós temos também sinais diferentes porque o oxigênio ele é mais eletro-negativo maior do que a eletro-negatividade do oxigênio é maior que a eletro-negatividade do hidrogênio e o hidrogênio por sua vez vai ceder essa densidade de carga para o oxigênio então nós temos apesar da formação de cargas parciais nós ainda temos cargas então se nós temos uma carga positiva e negativa forma-se um polo certo então polo positivo polo negativo e se nós temos dois polos temos um dipolo portanto a ligação de hidrogênio é uma ligação do tipo dipolo dipolo porque ocorre entre hidrogênio e um elemento que ele é mais eletro-negativo nitrogênio oxigênio ou enxofre às vezes essa regra não é isso é uma coisa geral tá existem exceções então nós temos que na formação de um dipolo com ligação de hidrogênio nós teremos também interações dipolo com outra molécula por isso que são interações do tipo dipolo dipolo e qual seria então o tipo de ligação mais abrangente do que uma ligação de hidrogênio é justamente o chamado dipolo permanente dipolo permanente quando nós temos uma diferença de eletro-negatividade causada entre moléculas com um aumento dipolar diferente de zero então o que significa dizer esse momento dipolar muito bem então o que seria momento dipolar então o momento dipolar diz respeito aos dipolos elétricos da molécula aqui vai precisar de um pouquinho de aplicação de vetores mas não é nada que possa doer na cabeça da gente vamos pegar aqui o exemplo do oxigênio e hidrogênio na água nós já sabemos que o oxigênio possui uma carga parcial negativa e o hidrogênio possui cargas parciais positivas então o que vai acontecer o momento dipolar então o momento dipolar que a gente representa pela letra mi é um vetor que é aquelas setinhas que a gente vê em três dimensões é um vetor que tem a origem na carga positiva e termina na carga negativa negativa então vou aqui mudar para gasto aqui vamos pegar a cor pretita então vamos lá então nós temos aqui O H e H carga parcial negativa carga parcial positiva aqui e aqui então se existe um vetor saindo das cargas positivas positivas negativas então como é que representaria a setinha a gente apresenta assim uma ligação e outra ligação é dessa maneira então como é que a gente calcula o vetor o vetor momentipolar a gente calcula um produto escalar entre a força da eletro-negatividade que é a energia deixa eu até mudar aqui se é não é exatamente um R então nós temos a eletro-negatividade escalar distância então o que significa dizer isso matematicamente que é o produto da eletro-negatividade do elemento vezes comprimento da ligação vezes o cosseno do ângulo formado entre uma referência e a a posição do vetor claro a gente não vai precisar fazer isso porque a gente pode fazer isso de forma qualitativa então como seria isso como eu sei que a água a água possui ligações do tipo OH portanto tem comprimentos iguais comprimento de ligação ou seja tem D iguais vou até colocar aqui no cantinho que significa o D D D é o comprimento da ligação tá se a água possui comprimentos em ligação iguais então os vetores mi são iguais então o que a gente faz a gente faz o desenho dos vetores saindo de um único ponto seria isso daqui então a gente vai pegar esses dois vetores aqui e juntar no mesmo ponto então quando a gente faz isso quando junta os dois no mesmo ponto nós temos isso daqui certo então esses seriam esses dois seriam os dois vetores que são oriundos da ligação OH deixa eu colocar deixa eu colocar mais aqui embaixo então qual seria o vetor resultante que representaria a polaridade dessa molécula aí a gente usa uma regra chamada regra do paralelograma então o que a gente faz nós vamos desenhar aqui projeções em relação aos vetores que queremos desenhar então eu quero desenhar a projeção desse dessa seta aqui então o que eu faço vou até aqui em cima vou até aqui em cima aí desenho essa mesma esse mesmo tracejado aqui agora eu quero fazer tracejado dessa linha aqui vou mais pra cima eu chego aqui na pontinha do vetor e aí eu faço isso aí o que acontece como se trata de projeção então eu faço a repetição da seta então repetir a seta aqui repetir a seta aqui então o que é que nós temos nós temos uma soma de vetores e quando a soma acontece nós temos o aparecimento justamente do vetor resultante então esse mi essa seta maior que une os pontos nós chamamos de vetor resultante e aí qual a conclusão que nós chegamos o vetor resultante para a molécula de água é diferente de zero então isso significa dizer que nós temos aí uma molécula polar porque a molécula possui dipolos na molécula a molécula possui dipolos perdão e consequentemente esses dipolos estão colocados de uma maneira em que o vetor dipolo resultante é diferente de zero porque isso acontece porque os ângulos de ligação formados entre oxigênio e hidrogênio são causados pelos pares de elétrons não ligantes do oxigênio na água isso causa repulsão e gera essa ligação esse ângulo formado entre a ligação OH então esse seria um exemplo de molécula polar vamos aqui para mais um exemplo para uma molécula apolar então vamos aqui para um exemplo de molécula apolar que é o caso do dióxido de carbono então o dióxido de carbono ele tem a fórmula química dele CO2 então nós temos o que? carbono e oxigênio a gente sabe que a eretonegatividade do oxigênio é maior do que a eretonegatividade do carbono então menor do que o carbono portanto nós temos aqui oxigênio mais eletonegativo então vamos lá então nós temos aqui o carbono com valência 4 são 4 elétrons na camada de valência nós vimos isso na aula passada na aula atrasada melhor dizendo temos aqui 6 elétrons para cada oxigênio vamos aqui juntar esses elétrons aqui e daí a gente forma C dupla O dupla O todos os elétrons estão ocupados fazendo ligações não há nenhuma formação de pares não ligantes então nós temos aí CO2 com uma geometria linear então deixa aqui apagar isto aqui então nós temos aqui aqui o bichinho C dupla O C dupla O muito bem então nós já vimos que a eletonegatividade entre carbono e oxigênio são diferentes entre si nossa desculpa gente então o a eletonegatividade do carbono é menor do que oxigênio então nós temos aqui primeiramente uma ligação do tipo polar porque nós temos dois dipolos formados formados por ligação mas agora vamos aqui pegar os vetores que saem os vetores de momento dipolar resultante que saem aqui do CO então como é o carbono que é positivo sempre vai sair dele então nós temos CO de um lado CO de outro mais uma vez nós temos o que ligações do tipo C dupla O iguais a molécula que molécula então o que significa dizer na prática que são moléculas com a mesma intensidade de dipolo quer dizer se de um lado eu tenho um valor X de C dupla do momento dipolar do lado direito da ligação eu tenho essa mesma quantidade do lado esquerdo porque a molécula é simétrica mas a molécula é simétrica e o que significa dizer então nós temos dentro dos vetores nós temos direção horizontal módulo módulo por se tratar de uma mesma ligação mas os sentidos são diferentes portanto se eu tenho um momento do lado esquerdo e eu tenho um momento do lado direito quando a gente soma esses dois o que acontece é que esses vetores se anulam por que? retores se anulam pois são simétricos e opostos entre si quer dizer você possui imagine que seja um cabo de guerra então você tem quatro pessoas puxando a mesma força do lado direito e quatro pessoas puxando o lado esquerdo com a mesma intensidade então a força aplicada dos dois lados se anula porque a quantidade de um lado vai ser a quantidade do outro que é a mesma coisa que acontece aqui dentro do cabo de guerra de quem tira ou coloca elétrons a mesma força de um lado é aplicada do outro e por conta disso nós temos que as forças eletrostáticas geradas por essa molécula tem um momento dipolar igual a zero então o que isso significa dizer se nós temos uma molécula com um momento dipolar diferente de zero nós temos uma molécula que é polar se nós temos uma molécula cujo momento dipolar é igual a zero isso significa dizer que ela é apolar então qual é o princípio daqui que a gente consegue abstrair daqui quando nós temos um apolar ele interage com apolar se nós temos polar ele interage com polar certo então semelhante a se interage com semelhante a partir dessa observação mais uma vez isso é uma regra portanto tem exceções apesar do dióxido de carbono ser uma molécula polar ela interage com a água para formar um tampão ou seja uma solução dentro do nosso organismo que mantém o nosso pH constante que é o tampão carbonato bicarbonato nós vamos falar disso mais adiante então apesar do CO2 ser pouco solúvel em água ele é capaz de entrar em equilíbrio químico e formar a substância que é solúvel e é muito importante para os nossos processos bioquímicos então preste atenção nem todas as vezes a regra do semelhante interage com o semelhante ele vai funcionar muito bem como nós estamos tratando de compostos moleculares então vamos aqui tratar dos grupos químicos mais comuns desses compostos então já antecipando uma discussão que vocês terão lá na química orgânica o que é que nós temos aqui a maioria dos compostos moleculares eles são feitos de não metais ou seja não possui nem metais metais acalinos metais acalinos terrosos e outros elementos metais das famílias 13 a 16 então todo o resto dos elementos se interagem ali no finalzinho do bloco P então o que é que nós temos como primeiro grupo dentro dessa escala de compostos moleculares para não dizer compostos orgânicos é o álcool então o que caracteriza um álcool dentro de um grupo polar é justamente a presença do grupo OH nós chamamos esse bichinho aqui de hidroxila hidroxila ou então vocês podem pegar outros liros e dizer que isso aqui é um grupo chamado de hidróxido certo então ambas as nomenclaturas estão corretas então tanto faz hidroxila ou hidróxido dá na mesma quando nós temos um aldeído é que nós temos estrutura do tipo CHO então observem só aqui nós temos um carbono certo então nós temos aqui um átomo de carbono escondido aqui e ele faz uma dupligação com oxigênio e uma ligação com hidrogênio né então nós temos aqui um grupo de aldeído né então esse aqui é o nosso aldeído os ácidos carboxílicos possuem um oxigênio a mais na estrutura do aldeído então nós temos aqui um ácido carboxílico que tem essa estrutura C lembrando mais uma vez né que essa quina aqui é um carbono então é C dupla O OH nós temos também as cetonas que é um aldeído substituindo hidrogênio por outra cadeia carbônica certo então esse E representa uma cadeia carbônica representando o carbono ou outros elementos ligados aqui então nós temos esse grupo aqui que nós chamamos de carbonila carbonila então o grupo carbonila é esse grupo C dupla O também nós temos outros grupos como as aminas que nós temos nitrogênio com dois hidrogênios então isso aqui é uma amina nós temos também tiol que ele é uma hidroxila mas trocando o oxigênio pelo enxofre nós também temos os éteres que é um átomo de oxigênio entre uma cadeia carbônica e outra nós temos também o grupo apolar por excelência que é o hidrocarboneto que só tem carbono hidrogênio na sua estrutura então aqui é o hidro carboneto muito bem então como é que nós conseguimos imaginar uma molécula dessas gerando um sólido então veja bem como vocês podem perceber se a gente comparar com as estruturas cristalinas que nós temos nos compostos iônicos são moléculas que são serão sólidos que serão muito maiores e muito mais volumosos esse efeito de volume dos grupos funcionais nós chamamos de efeito estérico então o efeito estérico é o efeito de volume molecular portanto o volume molecular vai influenciar na estrutura do sólido final quando houver a sua solidificação então nós temos aqui essa molequinha que chamaram de acetona acetona é chamada também de metiléter ou perdão metil metilcetona que nada mais é do que uma molécula de cetona contendo dois grupos metil então CH3 é o grupo metil então isso aqui é o grupo metil que estou falando então observem vocês que a molécula tem uma geometria triangular se a gente juntar aqui os pontinhos formam aqui um triângulo planar e a sua estrutura química vai depender dessa formação então nós temos aqui uma interação entre os carbonos e oxigênios porque como nós já vimos C dupla O a carbonila o oxigênio tem uma carga negativa perdão e o carbono tem uma carga positiva então outro oxigênio de outra cetona com carga negativa vai interagir com o carbono positivo dessa molécula nós podemos ter uma interação lateral lateral nós temos aqui uma interação lateral nós temos uma interação frontal e aqui uma interação invertida portanto além da própria interação entre as moléculas em si elas precisam que haja uma geometria favorável porque nós vamos ver isso lá na fisicoquímica na fisicoquímica A mais precisamente então espero vê-los daqui em breve na fisicoquímica A é é preciso que haja uma formação de uma estrutura que seja a menor ou de menor energia possível quer dizer uma situação na qual a estrutura molecular do composto possua a melhor geometria é a mesma coisa que você arrumar seu quarto você sempre deixa uma configuração que fica mais fácil de você acessar o que você quer então você não vai deixar seus livros no teto da sua casa muito menos você vai enterrar no quintal e jogar seu computador lá dentro então você vai deixar tudo de maneira que seja mais fácil para você e na natureza não é diferente nós temos exatamente isso nós temos que haverá um tipo de geometria molecular favorável para que haja formação do sódio então qual vai ser justamente a mais favorável é justamente a forma invertida dentro da acetona porque é invertida diferentemente das interações lateral e frontal o que nós temos aqui é que as cargas positiva e negativa conseguem interagir melhor do que das outras formas então vocês podem perceber aqui na invertida forma-se uma interação entre duas moléculas que nós chamamos de dímero então esse dímero é que ele vai é que vai permitir a geração do sólido quando se congelar a acetona e como é que seria a acetona congelada seria justamente essa figura aqui infelizmente eu não consegui uma estrutura melhor mas eu prometo se eu achar alguma coisa interessante eu passo para vocês então isso aqui seria um sólido de acetona além das interações eletrostáticas causadas pela diferença de eletro-negatividade que tem na carbonila nós temos também os grupinhos apolares dos grupos metilo aqui que possuem a característica também de interação apolar são mais fracas mas também dão seu ar na graça na formação do sólido 3D portanto além das interações favoráveis do tipo dipolo permanente porque o carbono oxigênio tem esse dipolo independentemente da posição da molécula nós temos também um tipo de interação apolar dos grupos metis ó tá aqui eles ó que também favorecem esse tipo de ligação então é mais uma vez dentro da natureza tudo tende a estabilidade então qual vai ser a estabilidade nesse caso vai ser uma situação em que haja um favorecimento dos dipolos em relação também a interação entre os grupos moleculares que fazem parte da acetona a mesmíssima coisa ocorre nessa outra molequinha aqui que é o ácido acético então o ácido acético é aquele ácido que tem no vinagre portanto a estrutura do ácido acético permite também um tipo de interação do tipo de polo permanente pois nós temos aqui OH e o que além de polo permanente a gente consegue perceber a gente consegue perceber justamente a formação de uma ligação de hidrogênio então ligação de hidrogênio porque aqui está a molécula de ácido acético então olha só o que nós temos aqui nós temos aqui um grupo OH que é capaz de fazer a ligação de hidrogênio que nós estávamos discutindo anteriormente e qual vai ser a forma então que o ácido acético vai interagir para formar um sólido justamente formando uma cadeia de ligações do tipo de ligação de hidrogênio então vocês podem perceber quando nós temos H3C C dupla OH então nós temos na carbonila uma carga negativa e no hidrogênio uma carga positiva mas a molécula de ácido acético interage com outra molécula de ácido acético e assim a formação de um dipolo permanente aqui que é a ligação de hidrogênio que por sua vez interage com outra molécula de ácido acético que por sua vez interage também com outra molécula de ácido acético desculpa gente então nós temos aqui essa posição zigue-zagueada se a gente imaginasse a solidificação do ácido acético nós teríamos justamente essa estrutura aqui então nós teríamos no modelo molecular nós teríamos essa estrutura aqui portanto não basta apenas que exista a formação ou dão de dipolo é preciso também que haja uma posição molecular favorável para que o sólido seja formado interessante falar que o ácido acético quando ele é purificado o ácido acético puro é chamado de ácido acético glacial porque utiliza-se a temperatura de fusão melhor dizendo temperatura de congelamento e solidificação do ácido acético para remover a água porque como o ácido acético tem um ponto de fusão muito próximo da água você não consegue separar por destilação mas consegue separar por congelamento então você forma cristais de ácido acético para purificar e para deixar o ácido acético mais anídrico possível e quando você funde naturalmente o ácido acético você tem o ácido acético com altíssima pureza que é também chamado de ácido acético glacial glacial por conta do congelamento do líquido porque o ácido acético é um líquido faz desrespeito ao congelamento do líquido para sua purificação e aí um cristalzinho de ácido acético congelado tem essa carinha que se a gente pudesse enxergar molecularmente seria dessa forma aí nós falamos bastante de compostos polares vamos agora falar de compostos apolares então nós temos aqui o naftaleno naftaleno que está presente na naftalina então lá no Ceará e no Nordeste em geral é isso nossas avós tinham costum de soltar umas pedrinhas de naftalino ao longo da casa para evitar a traça e tudo mais para evitar o mofo e o que é curioso na naftalina a naftalina ou naftaleno ele é um sólido mas é um sólido que ele não se liquidifica ele sublima então por que ele sublima? primeiramente vamos analisar a estroquímica do naftaleno o naftaleno tem essa cara aqui então o que é que nós temos aqui nós temos o composto a base de carbono hidrogênio chamado de naftaleno então esse aqui é a cara do naftaleno então o que significa dizer isso nós temos seis na verdade dois anéis carbônicos que tem essa estrutura então nós temos aqui carbono 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 então cada anel desse aqui nós chamamos de benzeno e a junção de dois anéis benzenicos forma o naftaleno e o naftaleno por se tratar de hidrocarboneto ele tem um tipo de interação do tipo apolar porque carbono hidrogênio tem uma baixíssima diferença de eletro negatividade não forma de polos de forma instantânea ele forma de polos do tipo induzido porque você precisa aproximar as moléculas para que haja separação de cargas então uma além disso além da separação de cargas induzidas pela distância porque você precisa chegar o mais próximo possível dessas moléculas o que acontece também é que nós temos um efeito dos orbitais da molécula então vamos imaginar que o naftaleno seja um papiline bem fininho e se a gente pudesse enxergar os orbitais como é que seria como o benzeno possui orbitais do tipo sp2 nós temos aqui a formação de duplas ligações e cada dupla ligação representa a interação pi pi ou seja nós temos ligação pi aqui e o que acontece para que as moléculas se interajam em tonses então imagina que tenhamos aqui duas moléculas de benzeno uma próxima da outra e o que acontece como nós temos interações eletrônicas e nós já vimos que os orbitais vazios também fazem parte das ligações químicas o que acontece é que a aproximação dessas moléculas gera um tipo de interação de dipolo induzido então o que vai acontecer é que não havendo a sobreposição dos orbitais porque não tem elétrons para fazer esse tipo de ligação o que vai acontecer é que vai haver uma proximidade dos orbitais entre si que causa a formação desse sólido aqui então o que vocês podem perceber não existe nenhum tipo de força eletrostática intensa que seja capaz de segurar um sólido como o naftaleno então o naftaleno ele tem a propriedade de sublimar justamente por isso porque a única força que atrai essa que deixa a molécula no estado sólido são interações do tipo apolar e o a naftalina que é o não comercial das pedrinhas de naftaleno na verdade não é naftaleno puro tem outras substâncias ali que permite que não haja sublimação total da naftalina então você percebe que a naftalina duraria algumas semanas mas isso é de propósito porque se fosse naftaleno puro primeiro que você ia passar muito mal porque esse bicho é tóxico tá caramba segundo que ele ia evaporar em poucos minutos porque a adição de outros produtos que existem na naftalina serve justamente para que ele tenha um efeito não somente antimofo mas também tem aquele cheirinho de lavanda de lavanda das planícies da Grécia né então é então é isso né para além da caatinga que a naftalina traz para a gente nós temos aí uma ótima explicação química para a gente perceber exatamente né para a gente perceber como é que ele funciona né então como as interações dos compostos moleculares são mais fracas do que os compostos iônicos na prática os pontos de fusão e ebulição desses tipos de moléculas são muito mais baixos do que os sólidos iônicos então a gente pode perceber claramente que na naftalina por exemplo aquela caatinga que lhe é peculiar não é à toa né então como eu disse para vocês a naftalina sublima né a temperatura ambiente então está em torno de 25 26 graus ela começa a diminuir de tamanho porque ela está evaporando então não é o que acontece com por exemplo o cloreto de sódio o cloreto de sódio tem ligações iônicas são muito mais intensas do que as ligações moleculares e por sua vez tem altos pontos de fusão então é melhor dizendo porém apenas a intensidade menor apenas da intensidade menor prevalece a ideia da relação entre a distância em conjunto que nós chamamos de poço de energia quer dizer nós estamos falando da posição geométrica mais favorável da molécula se acomodar então isso se chama poço de energia então além disso não é somente a área de contato que é importante na forma das estruturas dos sólidos moleculares mas é necessário deixar sempre as moléculas próximas entre si para que as interações possam acontecer qual é o exemplo clássico que posso trazer para vocês em relação a esse tipo de propriedade é o que nós chamamos de craqueamento do petróleo que nada mais é do que uma destinação térmica ou seja uma separação térmica melhor dizendo dos compostos de petróleo em função da sua massa molecular ou seja o que nós estamos fazendo é uma destilação fracionada do petróleo então como dizemos lá no Ceará o petróleo é você já sabe então nós temos aí uma multinacional nosso Brasil varonil que é a Petrobras ou petróleo brasileiro em que petróleo nada mais é do que um conjunto da mais variada natureza de hidrocarbonia que vocês imaginarem que ficou guardadinha ali no sedimento nos sedimentos do nosso planeta da Terra por milhões e milhões e milhões de anos e isso transformou justamente no petróleo que conhecemos hoje então como é que se trata como é o tratamento do petróleo ou seja quando a gente extrai o petróleo seja do mar seja da Terra como é que é realizado isso então como eu falei nós temos a nós temos a destilação fracionada do petróleo então nós já vimos no comecinho do semestre nós vimos o que era a destilação nós temos água e sal misturados então quando a gente destila uma solução salina nós tiramos a água de um lado e deixamos o sal de outro aqui é um pouco não difere muito mas aqui o que nós temos de diferença é que para cada temperatura que existir na coluna ou na torre de destilação nós temos aí uma quantidade que é extraída então as frações são separadas em função dos seus pontos de fusão que vão estar associados também às suas massas moleculares então nós temos por exemplo de onde sai o gás de cozinha sai justamente na região que é menos quente da torre de destilação em torno de 20 graus Celsius que é o gás refinado ou GLP gásico efeito de petróleo quais são os combustíveis líquidos são justamente esses aqui gasolina, nafta, querosene e diesel que varia de 30 a 260 graus aqui nós temos justamente os óleos com maior massa molecular consequentemente nós temos o maior ponto de ignição que são os óleos lubrificantes e combustíveis e depois nós temos os resíduos então vou aqui mostrar para vocês um videozinho que eu achei legal bem didático explicando como é que funciona o craqueamento na prática então deixa eu só aprumar aqui e aí Obrigado. Então deixa eu só dar aqui uma compartilhada na pele. Espera, rapaz. Deixa de ser a fechada do homem. Pronto. Vamos a partilhar. Agora sim. Vamos lá. 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 E aí Muito bem Então, meus jovens, para vocês verem que há muito mais coisa do que pode supor a nossa filosofia em termos de química, né? Parafazendo aqui o Shakespeare, né? E é importante que a gente sempre tenha noção de que as coisas que acontecem ao nosso redor vão muito além das paredes da nossa universidade, certo? Então, pergunto para vocês, alguma dúvida, pergunta, questionamento, alguma coisa que vocês gostariam de falar, please, pode falar. Assim, né? Podemos continuar, então? Muito bem, meus jovens, vocês já sabem. Caso vocês tiverem alguma coisa que gostarem de falar ou de perguntar, vocês podem interromper a qualquer momento. Então, meus jovens, o que nós temos, afinal de contas, quando nós tratamos de sólidos, tá? Quando nós tratamos de sólidos, vocês já perceberam que eles não possuem o mesmo formato. Desde a composição de um sal gema, do cloreto de sódio, de sal de cozinha, até mesmo um composto que é utilizado como um adsorvente, como é o caso da betoguita, que é uma argila naturalmente encontrada na natureza, os sólidos não possuem a mesma ordem. O modo que os íons ou as moléculas se organizam entre si vai definir um estado, melhor dizendo, um ramo da física e da química chamada de estrutura dos sólidos, que, por sua vez, está relacionado com a estrutura da matéria. Então, os sólidos ditos cristalinos possuem características próprias, de modo que a ordem molecular, ou seja, a ordem de exposição das moléculas ou dos íons presentes nesse cristal, pode representar a estrutura do sólido como um todo. Então, esse pedacinho do sólido, que pode representar o sólido como inteiro, nós chamamos de célula unitária, porque é a partir de uma estrutura que você consegue compor o sólido inteiramente. Existem milhares de células unitárias e parte disso também está envolvido na cristalografia. Vamos falar daqui a pouquinho. Então, a cristalografia é o ramo da física e da química que estuda as propriedades dos sólidos cristalinos, utilizando técnicas de espectroscopia, quer dizer, da interação da luz com a matéria, normalmente utilizando difração de raios-x. Então, como nós não temos a mesma estrutura do sólido, então nós temos milhares de células unitárias que dependem das posições atômicas, dos ângulos de ligação e de uma coisa também chamada de simetria, que tem a ver também com uma teoria na matemática chamada teoria dos grupos, que nada mais é do que uma aplicação de posições da geometria espacial dentro dos sólidos cristalinos que nós temos aí mundão afora. Então, como eu falei, o ramo da física e da química que estuda a estrutura cristalina dos sólidos é a cristalografia. Então, normalmente se utiliza a difração de raios-x para avaliar a estrutura cristalina dos sólidos como um todo. Então, como eu disse para vocês, existem milhares de células unitárias que são catalogadas até hoje. Então, quais são as estruturas básicas que nós temos nos sólidos? Nós temos pelo menos seis células unitárias básicas ou são chamadas também de primitivas ou são chamadas também de redes de bravé. Então, nós temos aqui a estrutura triclínica e monoclínica em que nós temos a formação, vocês podem ver, de um retângulo, na verdade, um prisma, né? Que ele é um pouco inclinar e que essa inclinação é dada pelos ângulos de ligação alfa, beta e gama. Nós temos o monoclínico em que formam-se ângulos retos, pelo menos em duas posições e aqui nós temos um ângulo de ligação diferente. Como se trata de um sólido, nós temos altura, largura e comprimento que eles são utilizados para determinar também outras propriedades, como o volume do cristal e assim por diante. Então, aqui vocês estão vendo A, B e C. É justamente largura B, altura C, comprimento ou profundidade A. Então, nós temos também o orto-rômico em que não é um prisma inclinado, mas é um prisma reto em que todos os ângulos formados são de 90 graus. Temos também uma outra estrutura que é a tetragonal, derivada da orto-rômica e nós temos a estrutura hexagonal que forma o hexágono. Então, você pode já imaginar que é a molécula de água aqui dentro e nós temos a estrutura cúbica que é justamente a estrutura do cloreto de sódio. Então, eu vou aqui mostrar para vocês um site que é chamado Open Cristalográfico Database. Eu acho que é isso, CCD. Open Cristalográfico Database. Quer ver? Aqui, ó. Então, que site é esse? É um site que possui uma coletânea de estruturas cristalográficas que existem até hoje. A parte legal é que esse daqui é um banco de dados aberto, então você não precisa pagar. Existem sites que você precisa fazer uma subscrição, então você paga lá uma taxa, não é barato, para você ter acesso a esse banco de dados. E é tão utilizado hoje em dia que, inclusive, já se tornou, você pode encontrar um padrão COD e determinar a estrutura do bichinho, né? Então, eu vou aqui... Deixa eu voltar aqui... Deixa eu traduzir essa página aqui para vocês. Tem a extensão do Chrome que você consegue colocar com o Google Translator pertinho das barras favoritas, mas não sei por que para mim não deu certo. Então, vamos lá. Então, como eu ia dizendo, o COD, que é o Banco de Dados Aberto Cristalográfico, ele dá para a gente as estruturas cristalinas dos sólidos que existem até o momento. Então, nós temos aqui estruturas que foram determinadas há uns 100 anos atrás que está disponível para download também, né? E aí, eu vou aqui abrindo o Avogadro para vocês verem como é que é o negócio. Existe dentro da cristalografia um arquivo próprio chamado CIF, que é Cristalográfico Information File, ou seja, arquivo de informações cristalográficas que tem todas as informações relativas ao a célula unitária do sólido que você está estudando. Inclusive, você pode baixar esse arquivo e você visualizar no seu programa favorito. Então, já falei para vocês do Avogadro na aula passada. Então, olha só que legal. Todos os dados nesse site foram colocados em domínio público pelos contribuidores. Então, você pode baixar aqui sem problema, sem medo de elevar um processo por danos morais e quebra de copyright, basta que você cite o composto, a pessoa que desenvolveu o composto. Então, nós temos aqui a última estrutura depositada no dia 5 de agosto, hoje, às 1h20, antes de começar a aula, já tinha sido depositada uma nova estrutura. Então, hoje em dia, existem 477.397 estruturas cristalinas no COD e como é que a gente faz para procurar? Então, vamos aqui procurar por fórmula estrutural. Estou de duas vezes aqui o avogado. O computador está bom. Espera aí, para assinar o divido aqui. vamos aqui pesquisar. Também é possível você desenhar uma estrutura no COD. Deixa eu ver se é que ele vai abrir mais. aqui é como a tradução. aqui é como a tradução. é como a tradução. Vamos ver. Não sei por que não apareceu, mas tudo bem. Vamos aqui procurar aqui no Search. Então, olha só. Então, como o banco de dados cristalográfico, que ele é aberto, ele está sendo utilizado por muita gente no mundo inteiro, então existe um código que o identifica. se a gente souber esse código, a gente pode procurar nesse site que ele vai retornar para a gente o arquivo .sif em questão sobre o elemento. Ou então, a gente pode colocar por exemplo, a gente pode procurar pelo texto do artigo que foi publicado, o artigo científico que foi publicado a estrutura cristalina ou podemos utilizar um software de Kinkler chamado Open Babel, que é também uma forma de você, diferente de você procurar a estrutura de um composto utilizando um códigozinho que representa a molécula inteiramente. Então, espera aí que o computador travou de novo. Olha aí que a memória está em propelão. Pronto. Então, vamos aqui, sei lá, um ou oito elementos. A gente pode colocar, por exemplo, sódio, cloro, não, cloro não, mas potássio, magnésio, cálcio. Vamos ver o que vai dar. Então, vamos aqui, mandar é procurar. então, você pode fazer uma procura bem completa, colocando, inclusive, as propriedades cristalinas do seu sólido. você pode encontrar estruturas que sejam teóricas, ou seja, estruturas que não possuam ainda na prática. né, deixa eu ver aqui, será que vai? Rapaz, está querendo trabalhar de novo. Enfim, vamos aqui no browse, no navegar, ver o que a gente encontra de bom. Então, é uma opção importante, né, você pode procurar pelos artigos, pelas revistas de química ou de física, né, então, sei lá, vamos pegar aqui química e inorgânica, né, que é um periódico de química, né, então, vamos aqui pegar o primeiro, né, então, nós temos, ó, o código ID que representa essa estrutura, nós temos aqui o CIF dessa estrutura, então, nós temos aqui, ó, composto com vanádio, que é um metal de transição, tem aqui os parâmetros de célula, o volume celular e aonde foi publicado o artigo, né, então, determinação ab início, quer dizer, determinação computacional da estrutura cristalina desse composto de vanádio com água a partir de dásis de raios X e de fração de pó de nêutrons, né, é um hipofosfito monodimensional de vanádio 4, então, vamos aqui baixar o CIF, que é o arquivo que possui, claro que não dá para traduzir, né, que é o, eu esqueci o que eu ia falar, sim, que é o arquivo que representa a estrutura cristalina do solo, que é o arquivo que é o arquivo que é o arquivo talento, então, vamos aqui, o Google colabora, e agora vai então vamos aqui, cif então está aqui o arquivinho .cif aí você abre aqui o programa de sua preferência, pode ser o avogado mesmo e aí nós temos aqui nos donaldes como dizem que tinha o meu temos aqui nos donaldes aqui ó, porsif e aí vai mostrar pra gente qual é essa estrutura com hipofosfito e vanátil então está aí a cara do bichinho, ó então veja só que legal a gente consegue verificar as ligações do vanádio que se eu não me engano é essa bolinha mais cinza nós temos o oxigênio que é essa bolinha deixa eu aumentar mais o oxigênio que é essa bolinha vermelha e nós temos o fósforo que é essa bolinha laranja e o programa já dá pra gente também os parâmetros de célula então vocês viram o A, B e C já é colocado aqui ó inclusive a altura, largura e comprimento e também os ângulos de ligação que existem dentro desse sólido então se a gente quiser representar isso nas três dimensões nós temos a matriz de célula que são esses números aqui e também nós temos outra representação espacial dessas moléculas que está aqui ó em coordenadas cartesianas né então nós estamos aqui como vocês podem perceber ó aqui no canto inferior esquerdo da tela nós temos essas três setinhas que representam os três eixos coordenados no espaço então se a gente pudesse enxergar um sólido desse de de vanádio né tipo fosfito de óxido de vanádio seria mais ou menos assim e o programa já facilita a nossa vida porque ele já mostra qual tipo de célula unitária que é do tipo triclínico né e já dá pra gente também algumas propriedades como célula o volume da célula unitária que é dado aqui em angstão cúbico certo então fica aí a dica se vocês quiserem é quiserem se aprofundar mais aí nessa parte de pixelografia ou até mesmo na parte teórica só conversar aí que a gente faz uma conversa boa então nós vimos ali a estrutura dos sólidos nós agora vamos ver aqui na prática como seriam sólidos que não possuem uma célula cristalina uma célula unitária melhor dizendo eles são chamados sólidos amor então eu vou aqui copiar esse link aqui do instagram só pra vocês verem que legal então o que nós temos aqui nós temos esses talheres com plástico esse plástico é o chamado poliestireno então como nós já falamos os polímeros são macromoléculas que se combinam entre si então poliestireno acho que é assim que se escreve então o poliestireno ele é um sólido vocês podem perceber né e esse sólido ele é formado a partir de uma molécula chamada estireno e vocês já reconhecem esse bichinho que é nosso querido amado hidrolatrado salve salve isopor né então isopor é o nome comercial desse bicho aqui então está aqui a molécula que gera o polímero de poliestireno que é o o o o não o bom agora eu esqueci o nome e o pac dele mas ele é uma molécula de eteno ligada a um benzeno né então isso aqui é o nome comercial estireno então aqui normalmente tem uma dupliligação e a reação química de polimerização acaba por quebrar essa ligação pi e aí você tem outras moléculas de poliestireno ligadas entre si que aí você juntar uma quantidade enorme dessas moléculas você tem justamente esse bichinho aqui que é o sólido de poliestireno deixa eu ver aqui deixa eu mudar para o inglês o inglês está mais completo então se a gente pudesse enxergar a molécula de poliestireno seria mais ou menos assim deixa eu pegar outra molécula que está menos poluída que essa se a gente pudesse enxergar as moléculas de poliestireno seria algo mais ou menos assim então vocês podem perceber puramente ligações covalentes e nós temos aqui uma interação do tipo apolar então qual a consequência disso é que nós temos aqui uma moldabilidade muito grande desse polímero então a depender da sua composição eu posso ter um plástico que seja mais ou menos flexível pela sua temperatura esses que são mais flexíveis em função da temperatura nós chamamos de termoplásticos ou comumente conhecido por nós como plástico nós temos então os termoplásticos e temos aqueles que não são maleáveis com a temperatura são chamados de termofixos né e aí como se trata de uma estrutura que não possua não possui de fato uma estrutura cristalina bem definida nós temos um composto que é amorfo e como é que a gente consegue desculpa gente e como é que a gente consegue perceber isso a gente utiliza uma uma lente de luz polarizada então o que significa dizer isso uma lâmina de luz de de uma um filtro de luz polarizada significa dizer que eu direciono a luz num dado sentido que eu quero enxergar então nós temos a chamada luz difusa que a luz ela ilumina em todas as direções e quando nós colocamos esse filtro apenas alguns alguns algumas porções da luz vão atravessar esse polímero esse esse filtro e a gente consegue enxergar umas coisas interessantes então vocês estão vendo aí o plástico transparente não tem nada de interessante aqui mas quando eu coloco o filtro de luz polarizada a gente percebe essas mudanças de cor então o que significa dizer essas cores que estão sendo refletidas aqui significa dizer o seguinte que a luz está atravessando a o sólido está atravessando no plástico e que a gente consegue perceber que a luz se espalha de uma forma muito diferenciada no plástico então o que significa dizer isso significa dizer que existe uma tensão ou seja existem forças dentro do plástico né forças de tensão por quê? porque quando você faz esse tipo de composto ele é um plástico injetado então quer dizer você tem uma forminha você tem uma forma metálica você traz o plástico né em altas temperaturas aí traz 50 graus por exemplo aí você enche a forma com esse plástico ele esfria e aí o plástico que está ali dentro ele só edifica e vai ficar com o formato da forma então o que a gente consegue perceber é que justamente nas bordas é que existe maior tensão né ou seja existe maior uma uma como é que eu posso dizer existem quinas moleculares né se a gente pudesse dizer assim que pressionam a estrutura do sólido então a gente consegue perceber isso claramente quando a gente utiliza essas esse filtro polarizado né de luz polarizada então isso aí é interessante para mostrar para vocês que apesar de ser sólido não necessariamente significa dizer que possua uma estrutura cristalina que é a maioria desses compostos que são que tem que são sólidos moleculares então é interessante ver isso mostrar isso para vocês né mais uma vez falando sempre de que como diria o Camões é sempre preciso olhar para além do bojador certo e aí jovens até aqui dúvidas perguntas questionamentos alguma coisa que vocês não entenderam por favor fala aí para nós muito bem vamos continuando e qualquer coisa vocês podem interromper à vontade tá agora vamos falar de um assunto que eu acho que pode ser interessante para vocês que é o chamado cristal líquido né então cristal líquido é uma estrutura como vocês já podem imaginar é uma estrutura intermediária entre o líquido e o sólido mais especificamente um cristal né então o que é o cristal líquido é uma estrutura química que sob determinada ação física pode ter propriedades de sólidos ou de líquidos lembra daquela luz polarizada que aquele fita de luz polarizada que eu mostrei para vocês então esse daqui é uma estrutura típica de um sólido de um cristal líquido você tem regiões em que a luz é refletida que essas regiões mais claras e você tem a estrutura alguns tipos de estrutura que não são refletidas pela luz que são essas regiões mais escuras né então o que seria afinal de contas um cristal líquido é um cristal que possui uma cadeia lateral muito grande que aí você consegue perceber o seguinte então o sólido ele tem uma estrutura de sólido porque tem uma certa ordenação mas também ele tem uma flexibilidade tal que ele consegue ter estruturas diferentes como se fosse um líquido então a depender da posição das moléculas do cristal líquido você pode ter ou mais reflectância ou nenhuma reflectância por exemplo nós temos aqui duas moléculas que são comumente utilizadas em cristais líquidos nós temos o MBBA que é que é esse daqui é o N4 metox benzilideno quase não se fala esse nome 4 botila milina que é um composto utilizado nas telas de cristal líquido isso aqui normalmente são chamadas de sintéticos e nós temos também moléculas de cristal líquido com compostos biológicos que é o chamado benzoato de colesterila então nós temos aqui um ato e um ila então nós temos um éster então todo éster é aquele grupo que possui esse formato aqui você tem uma carbonila ligado a um grupo oxigênio que aí você vai ter um grupo carbônico nesses dois lados então esse éster é a partir do colesterol que o colesterol é esse rapaz aqui então essa molécula é o colesterol e o colesterol ele é um álcool porque mesmo na ponta onde tem a ligação de éster é justamente onde tem OH e na reação de esterificação o álcool é transformado nesse composto éster e aí você tem esse outro composto que vai fazer parte da molécula que é o ácido que foi o ácido benzoico então benzoato de colesterila apesar do nome engraçado é justamente um candidato a utilização como cristal líquido porque ele é um composto bio disponível e como se trata de uma molécula natural nós sintetizamos colesterol a todo momento nosso fígado vai convertendo faz a bioconversão de alguns triglicerídeos em colesterol e o colesterol também ele é o pai de todos os hormônios então o que você imaginar de regulação hormonal está associado ao colesterol certo e como é que teríamos então cristal líquido dentro daquela referência que nós mostramos anteriormente nós temos exatamente isso daí lembra que eu falei para vocês da melhor posição geométrica da molécula para que nós tenhamos uma data de estrutura química é exatamente isso que acontece veja que nós temos uma cadeia altamente apolar que é essa daqui que é o colesterol então a região do colesterol é uma região altamente apolar porque possui apenas carbono hidrogênio mas nós temos aqui um pedacinho polar que é justamente da carbonila do éster então olha só que interessante então nós temos aqui uma sobreposição do caráter apolar em relação ao perdão uma sobreposição das propriedades apolares em relação às polares basta vocês verem aqui o tamanho do grupo éster e da carbonila em relação ao colesterol então o que vai acontecer vai acontecer que haverá uma certa preferência da molécula em se agregar dessa forma dessa forma vamos chamar aqui de A e B então vai existir uma certa tendência a molécula do benzoato de colesterila ficar em pé como vocês estão vendo aqui mas também a posição da molécula ela pode ser tal que pode haver também uma diferença de estrutura então o que nós temos aqui uma transição de sólido e líquido dessa maneira nós temos aí uma variação da estrutura do composto que faz variar também a estrutura molecular faz variar também a sua estrutura de sólido ou de líquido então se a gente pudesse enxergar um cristal líquido nós seria macroscopicamente falando utilizando uma luz própria nós teríamos exatamente isso daí então a variação daquelas composições em pé ou inclinado é que dá essas estruturas cintilantes aqui então o cristal líquido ele tem essa propriedade de você ter estruturas diferentes a partir de um certo estímulo e para nós qual seria a aplicação mais imediata do cristal líquido é justamente nas nossas telas das nossas calculadoras então a tela de cristal líquido de uma calculadora dessas genéricas que nós temos não mais é do que um sanduíche de vários compostos que o cristal líquido fica mesmo no meio então nós temos o filtro de polarização lembra lá do filtro que nós mostramos anteriormente que ele vai ser um fio de polarização vertical portanto a luz vai passar por aqui com uma certa posição definida nós temos aqui 2 e 4 que são duas plaquinhas que são de semicondutores ou seja eles conduzem a eletricidade mas não são metais finalmente temos o cristal líquido propriamente dito fica aqui no meio e aí nós temos outro filtro de polarização linear e nós temos o refletor e é isso que você tem na sua telinha você consegue perceber que é líquido porque você quando aperta a tela ela fica assim com aquele mais ou menos como fica aqui esse desenho você percebe que quando você aplica uma pressão o líquido se espalha mas você percebe também que quando você faz a operação você digita algum número ali dentro os números eles tem um formato digital que a gente conhece então você tem lá os números que ficam preenchidos conforme a gente vai operando a calculadora então por que isso acontece porque como a calculadora ela utiliza pilhas para funcionar então você tem uma diferença de potencial então quando você faz uma operação matemática digita um número ou coisa assim você está dando operações elétricas melhor dizendo você está dando você também está dando choques elétricos nesse sistema e cada choquinho cada potencial e cada corrente gerado pode ser multiplicação divisão número formado e assim por diante então eu vou aqui mostrar para vocês um vídeo que eu achei muito bonito que é uma simulação digital de um cristal líquido então é um negócio que me deixou encantado de ver e que também não poderia deixar de mostrar para vocês então deixa eu aprumar aqui aqui Deixa o negócio aqui abrir. Então vamos aqui compartilhando. Muito bem. Então, dinâmica molecular é um dos tipos de simulação computacional dentro da química e da física também. Normalmente é utilizado para simular sistemas biológicos. É um negócio que me interessa muito porque, apesar de ser muito difícil de simular e ser muito difícil também de encontrar alguém que ensine, dá para a gente, como eu ia dizer, dá para a gente fazer alguma coisa interessante. Vamos ver se consigo melhorar aqui a qualidade, porque está meio ruim, né? Vamos ver, o que sai agora? Deixa eu gravar aí. Aí. Como vocês podem perceber, como se trata de um cristal líquido, não sei se dá para enxergar direito, mas você tem regiões que têm uma dinâmica do líquido e você tem regiões que estão sólidas, né? Então, se a gente pudesse enxergar um cristal líquido, seria isso daí, né? Então, vamos lá. Já pedindo desculpas aí pelo negócio que está meio troncho aqui, porque meu computador está se esgoelando para mostrar o vídeo, mas vai dar certo. Tchau. Tchau. Obrigado. 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 Muito bem, então essa parte de simulação realmente chama muita atenção, eu acho isso extremamente interessante, é uma coisa extremamente didática, pode mostrar para a gente aí coisas que só lendo no livro e não apenas abstraindo a gente consegue entender, e é isso, então deixa eu voltar aqui, voltar aqui para os slides, e aí meus jovens, dúvidas, perguntas, questionamentos, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, fique aí à vontade. Muito bem, meus jovens, então como vocês puderam perceber, nós estamos fazendo uma transição de fase, né, e na próxima aula nós vamos falar mais sobre os líquidos, as suas propriedades como a viscosidade e a sua tensão superficial, então nós vamos falar mais sobre isso, né, sobre as propriedades dos líquidos, como medimos a viscosidade e assim por diante na próxima aula, certo? Então, meus jovens, deixa o computador ressuscitar aqui, então meus jovens é isso que eu tinha para mostrar para vocês hoje, então vou aqui interrompendo a gravação.